Não dá pra acreditar, não consigo entender como te perdi Se casou com outro, pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou, e você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, cê acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, cê acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver O seu vizinho me falou, e você como estar agora Não tá bem, tudo bem, eu entendo você Meu amor continua um beijo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Pode fazer ciúmes, cê acabou comigo Brigou com seu marido, agora vem me ver Com aquele abraço do imperador Com aquele abraço do imperador Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina